Sejam bem-vindos ao Tour das Fronteiras, a competição que vai decidir qual região é a mais forte em Runeterra no TFT. E não é só isso não! Serão 20 mil reais de premiação para os primeiros colocados. E aí, vai ficar de fora? Chegou a hora de você explorar o novo mundo e representar a sua região favorita numa batalha eletrizante. Prove a sua lealdade e leve a sua bandeira ao topo de Runeterra! Começamos com as qualificatórias. A cada semana serão definidos os representantes de 3 regiões diferentes, ao longo de um mês. O vencedor de cada região se classifica para a etapa final e a região que tiver mais inscritos na semana terá uma vaga adicional, passando o primeiro e o segundo colocado. E não precisa ficar chutado não! Se você não conseguir se classificar em um torneio semanal, você ainda pode participar nas semanas seguintes. Na etapa final, os 16 classificados serão divididos em 2 lobbies. Os 4 primeiros de cada um se classificam para o lobby upper e os demais vão para o lauer. Os 4 melhores do upper garantem a vaga direta na grande final. Já os 4 últimos vão disputar a repescagem junto com os 4 primeiros do lower. Na repescagem, passam 4 jogadores para defender suas respectivas regiões junto aos 4 já classificados para a grande final. E aí? Tá pronto? Então escolhe sua região e defenda ela até o topo! Não fique de fora dessa! Enfrente os campeões de cada região em busca da glória final e por 20 mil reais em premiações! Acesse o site turdasfronteiras.com para se inscrever e assista aos jogos ao vivo nos canais oficiais da Riot Games Brasil! Tchau! 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 Tchau!